A gente vai começar pelo livrinho ou pelo livrão? Eu acho que a gente começa pelo livrinho, quer dizer, pelo livrão, né? Porque no livrão eu falo das orientações melhor, tá? Eu vou, do que a gente estava lendo ali. Deixa eu, eu estou com três livros abertos aqui, só um pouquinho. Porque eu tenho aula com o quarto ano logo em seguida. Então, deixa eu ver, é o segundo. Não dá nem o cavalinho. Oi? Qual que é a página? É a página, só um pouquinho, deixa eu olhar aqui. 148, eu acho, né? Isso. A 148 a gente chegou a falar. E, é, na realidade eu fui falando das orientações e deixei para vocês fazerem sozinhos, né? Ih, acho que essa é a página. Não, eu entrei no livro errado, só um pouquinho. Não, provavelmente na próxima aula, os negocinhos já vão estar prontos. Hum, muito bom. Quero ver, então. É o primeiro aqui. Prô, não está apresentando. Não, eu entrei no livro errado, é, porque eu estou com três telas abertas aqui. Eu estou com a janela do livro e do caderno de atividades. Se não der agora, eu fecho tudo. Ah, não, tá. Vamos lá, eu vou ter que abrir o livro aqui. Fechou já. Quinto ano, tá. Bom, então, o primeiro ali, eu acredito que não teve muita dúvida, né? Nessa primeira página, que é a página 148. O segredo, como eu falei, vocês vão, a primeira orientação é sempre, não importa se tiver chave, se tiver colchete, se tiver, o que tiver, primeiro tem que resolver o que está no parêntese. Só que, quando chegar, até chegar no parêntese, não pode esquecer de copiar o que vem antes e o que vem depois. Porque, além de estar errado, né, está errado, isso, vocês vão se atrapalhar e não vão conseguir resolver. Eu vou pegar aqui o meu, o meu quadro, só um pouquinho que está aqui do meu ladinho, só um pouquinho. Prof, tua apresentação não está certa ainda. Eu tenho certeza que vocês vão se dar bem. O meu está aparecendo, mas não está aparecendo o livro. Isso, está carregando ainda. Agora foi, só está a capa? É, só está a capa. É. Eu vou colocar agora. Tem que ser muito devagar com ele, se a gente for muito afobada com ele, ele tava, daí, ó, agora tem que esperar, ó, ele está na página branca, daqui a pouco ele entra na página. Senão, ele se irrita, o livro papo se irrita e ele não entra mais. Bom, então, como eu falei aqui, ó, eu vou fazer só uma aqui, tá? E depois eu vou chamar vocês para... Pode. Bom, então, a primeira era assim, ó, tinha. Ah, eu vou começar, gente, lá em cima a gente já fez, né, já. É, 10 menos, ó, 3 menos 1. Então, o que vocês precisam saber agora? Tá, tem que resolver primeiro, sempre, a primeira regra é resolver o que está dentro do parênteses. Mas, o que eu quero dizer é assim, ó, tem que copiar o 10 menos... Oi? Tu pode colocar o quadro um pouco mais para a esquerda, que eu não estou conseguindo ver direito? Melhorou? Melhorou, obrigada. Ah, tá, porque aqui, ó, o que a prof quer dizer, ó, tem que copiar esse 10. Por exemplo, ó, vou dar um outro exemplo. Se aqui a gente tivesse mais 3 vezes 7 menos... Daí aqui tiver, deixa eu mudar aqui o cálculo. Vezes 5 mais 3, tá? Não sei se vai dar certo a expressão, mas é só para vocês terem a ideia. O que eu teria que fazer? Eu teria que resolver aqui e aqui. Primeira coisa. Isso eu posso fazer na primeira linha. Resolver, porque aqui eu só tenho quantas expressões aqui? Uma pontinha e aqui uma, tá? Então, mas eu tenho que copiar 10 menos 2 mais 3 vezes 8, tá? Então, já vou seguir perguntando algumas coisas. Esse aqui não está na folha. O que a gente teria que fazer agora nesta conta aqui? Eu tenho um menos, um mais e um vezes. O que eu resolvo primeiro? Esse não está no livro, tá, galera? Por vezes. Eu posso fazer só aqui, ó, 24 e depois puxar aqui embaixo, 10? Não, não posso. O que eu tenho que... Eu já digo que já pergunto e já respondo, né? O prof é muito afobada. Então, o que eu vou colocar aqui, ó? Eu vou colocar. Eu tenho que chegar aqui, mas eu tenho que... Não posso pular nenhum tijolinho. Eu tenho que pular em cima de... Eu não posso... Né? Eu tenho que pular um degrau de cada vez. Eu não posso pular dois ou três afobar. Não. Então, é 10 menos 2 mais 24. E agora? Vai dar uma expressão aqui mesmo. O que eu faço aqui? Agora eu tenho o menos e o mais. O que eu faço primeiro? Eu faço o menos por causa que é o que está em ordem. Mais na ordem. E aí? O Léo está falando? Ah, eu estou dividindo. Ah, gente. Vou ter que sair. Já volto. Engraçado. Hoje não aconteceu com a professora de artes, mas aconteceu com a Andriele. Pois é. Quando não acontece com um, acontece com o outro. Exatamente. E o engraçado é que é só os professores, né? E tem as vezes que acontece com os outros. É que, galera, é que tipo assim... Para mentir com a gente, mas... Agora fica meio bugado. A profecia vai ficar bugada. Porque é tipo assim... Ah, é? Será só em busca do computador? Sim. É, galera. Mas tipo assim, o que acontece? Ele fica meio bugado porque ele marca o tempo como se a aula tivesse acabado, mas nem acabou ainda. Voltou, profe? Voltei. Ó, então é aqui, gente. Ó, desculpa. Vocês estavam respondendo, só que a profe não conseguiu ouvir. Aquela... Aquela... Falou. Desculpa, Léo. Pode repetir. Eu e a Sofia, a gente falou que é o... Agora você faz o que está na ordem. Boa. Ó, a gente sempre trabalha adição e subtração como operações inversas e tal, né? E multiplicação e divisão junto. Então, assim, se a gente só tem... Se a gente só tem menos e mais, ou seja, subtração e adição, quem vier primeiro? 10 menos 2. 8 mais 24, ponto. Que fechou. Tá? Se eu tivesse aqui um vezes, daí eu ia pra cá primeiro, tá? Mas vamos pro livro, então. Eu já vi que vocês vão entender loguinho. Vocês são muito espertos. Muito. Tá? A questão da chave lá, aquela lá, nem vai ser pra hoje, tá? Bom, eu vou ter que compartilhar, apresentar o livro de novo, porque cada vez sai, né? Mas, Bia, pode ler a B pra mim, por favor. Não, profe, eu quero ler a B. Ai, meu santo, quem quer ler a B? O que é isso? Tô pedindo desde a hora exata, velho. O que é isso, velho? Ah, eu não sei, o Javier. Pra mim não apareceu. Caraca, eu tava esperando aqui até agora. Eu, o Jones e o Laurinho aqui no grupo um ano, velho. Ninguém falando, só nós três que não tava conseguindo entrar. Ô, Javi, isso infelizmente, eu não sei te dizer o que que acontece. Porque, pra mim, só apareceu a chamada agora que tu chamou. Quando acontecer isso, vocês têm que pedir pra lá na escola, porque daí a Tati consegue. Eu não sei o que acontece. Eu tô mais ou menos há uns 11 minutos só pedindo aqui pra... Eu sei, eu sei que tu entra bem cedo, eu sei. Que nem o Léo só pediu agora. Oi. É que, tipo assim... Não, o Léo tava pedindo pra uma gente. Isso acontece comigo quando, algumas vezes, quando é na aula de artes, tipo... A peço lá pra... Eu fico pedindo pra entrar. E na aula de música também isso acontece às vezes, tipo... Pede, 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 pede. Tipo, fica um monte de tempo lá pedindo e a professora não deixa entrar. É o... Não, mas não é a profe, é que não aparece pra ela. Não aparece pra mim. É a matadilha de mim também. É internet, às vezes. Eu perdi muita coisa, profe. Eu perdi muita coisa. Não. A gente começou agora. Fica tranquilo. Ó, profe, ó. Por favor, revisa tudo, hein. Que eu mal entendi a expressão numérica, velho. Sim, mas como é que tu vai entender se a gente nem começou? Calma, meu filho. É, eu vou te falar que demorou tanto hoje. Beleza. Vamos lá, então. Eu quero falar a B. A B? Então, vai lá. Aqui, Fernanda. O que que tu fez aqui primeiro? Eu quero a D. Gente, assim, ó. Eu posso falar a B. Infelizmente, vocês não vão poder escolher. Quem vai ler a B, galera? Se não, a gente vai ficar esperando a B, já que a B é... Isso, vamos lá. Tá. É a mesma coisa. Seis mais seis igual a doze dividido por três, que vai dar quatro. Isso, muito bom. Só que não esqueçam, tá? Se eu tivesse em sala, eu estaria pegando no pé de vocês e agora vou pegar por aqui também. Ó, tem que escrever aqui doze dividido por três. Não pode pôr o resultado. Beleza? Só o resultado. Foi que eu fiz. Aqui, quando nós temos... Muito bom, Nanda. Sobra disso. Aqui, como nós temos dois parênteses só, gente. Gente, aqui como nós temos dois parênteses só e só tem uma expressão dentro de um, ó. Aqui só tem uma conta e aqui só uma. A gente escreve na primeira linha. Na primeira linha deu o quê? Cinco menos um deu quanto? Quatro. Quatro. Quatro dividido por... Quatro. Quatro. Por quatro. Deu um. Não, peraí. Quatro dividido por dois. Por dois, né? Três. Por quatro. Não, não, é quatro. Por quatro. Por quatro. Três mais um é quatro. Isso. Quatro dividido por quatro. Eu e você, a gente ia ficar bugada, tipo... Oxi, como é que dá dois? Beleza? Então, assim, não pode só colocar o resultado. Eu vou falar isso todo dia. Então, aqui, ó. Aqui nós temos, Bia, vai lá, então. Quarenta dividido por... Abre parênteses. Dez dividido por dois. Dez. Aqui. Ah, tá. Dez dividido por dois dá cinco. Eu botei quarenta dividido por cinco e deu oito. Muito bom. Javier, por enquanto, tudo ok, né? Por enquanto. Por enquanto, muito ok. Sim, nem facinho. Eu ia entender. Fazer os primeiros dos parentes e sempre. Boa. E não botar só o resultado e fazer as contas ali embaixo também. Então, meu filho, tu entendeu super bem. Porque era só isso que eu queria que tu entendesse hoje. Não, é que tinha mais umas coisas que eu não entendi muito bem. Calma. Calma. Vamos lá. Isso é o mais chato. De ter que botar a conta no papel. Eu posso responder alguma coisa. É, mas não tem jeito. Pode. Não sei porque, mas a coisa mais chata de fazer na matemática é botar a conta no papel. É, mas, infelizmente, nós vamos precisar disso. Então, aí, o cara é um atendimento. É a melhor parte. Eu adoro fazer as continhas. Tem que cuidar. Às vezes, a gente acha que... Tem que cuidar. Às vezes, a gente acha mesmo e tem que ver se está bem certo mesmo. Geralmente... Gente, só um pouquinho. Vamos lá. Senão, a gente não vai conseguir. Oi. Geralmente, tem vezes que eu faço certo no cálculo mental, mas eu faço errado no papel. Ah, pois é. Então, isso é um hábito que tu vai ter que ir... É bom ter o cálculo mental, mas nem sempre ele... Só ele vai funcionar. Eu, professor, tenho uma dúvida muito difícil. Sério, eu não sei se tu sabe. Olha, é que, às vezes, tem uns exercícios que, às vezes, eles pedem para imitar as expressões numéricas de outro jeito e eu não sei em qual situação tem que botar o parênteses da expressão numérica e qual a situação que não tem que botar, sabe? Assim, ó, Javier, quando surgir essa questão, tá? Tu pode optar por colocar ou não? Mas a gente vai chegar lá. Não há tanta gente que escolhe, assim? Isso. Tu tem como... Tu tem situações que tu pode botar ou não. Só que daí tu vai ter que escrever de outra forma, mas tu vai entender. Calma aí. O valor de 3 mais 4 mais 2 é 9. Então, aqui, ó, é mais e mais. Como é só mais e mais, não tem parênteses, não tem nada, eu posso fazer aqui, ó. Vocês estão vendo o mouse se mexer aqui, né? Estão? Estão vendo o cursor aqui em cima? Sim. Então, tá. Vocês podem fazer aqui, ó. 4 mais 3, que dá 7, mais 2, como tá aqui. Ou podem fazer, ó, 4 mais 2, tá? Que vai dar 6. Ou seja, copio 3 primeiro e depois faço 4 mais 6. Porque isso... Por isso que a gente estuda primeiro, gente, cada operação individualmente. Isso aqui nada mais é do que não importa a ordem das parcelas. A gente já viu isso aí? Né? A gente pode associar as parcelas como quiser. Propriedade associativa, que a Sofia já... Eu acho que foi a Sofia, não lembro bem, que já falou isso na última aula, tá? E na multiplicação também tem a propriedade associativa. Então, aqui, ó, se eu tiver só vezes, 2 vezes 5, vezes 3, eu posso começar por aqui, 2 vezes 5, 10 vezes 3. Ou eu posso copiar o 2 e optar por fazer a multiplicação aqui, ó, 15, que é como tá aqui. Então, pode fazer como quiser. Oi? Eu posso... Ou ainda... Ou eu posso fazer ainda, ó, 2 vezes 3, que é 6. Desculpa, Yasmin, eu não entendi. Eu posso ler uma questão, galera, que é isso? Pode sim, querida. Tá? Então, aqui a gente já leu, ó, quando nós tivermos só adição, quando nós tivermos só subtração, como tem a propriedade associativa, a gente agrupa como quiser. Não tem erro. Beleza? E agora era isso que vocês tinham que ter feito, tá? Posso fazer A? Ah, a Sofia, a Yasmin faz a B. Depois vai entrando quem quiser. Como é que tu fez a primeira? Eu fiz primeiro 2 vezes 3, porque eu achei o número mais baixo e daí seria mais fácil de calcular. Daí eu baixei o 6 e fiz 6 vezes 6, que deu 35. Boa. Isso. Ó o que a Sofia falou, ó. É importante isso, ó. É a tecla que eu vou bater, porque eu sei que tem gente que vai querer não fazer, né? Ó, 6 vezes 2, vezes 3. Aqui é o mais simples, né? É um dos... É o iniciozinho. Mas, gente, vocês vão adorar expressões. Tá? Então, a Sofia fez aqui, ó. Eu já dava 6 vezes 6. Então, tem que copiar o 6. Sempre era pra fazer a conta. Mas, gente, eu sempre faço. 12 vezes 3, tá? Pronto, eu tenho uma dúvida. Pronto, que eles me estão tentando falar. Posso fazer a 6, prof? 36 também. Ela não tá ouvindo. Ela não tá ouvindo. De novo, eu não tô ouvindo. Eu não acredito nisso. Eu sabia, cara. A Yasmin tava estourando o áudio. Ela não tava ouvindo. É, eu vi. A Yasmin falou da própria. Eu falei, what the fuck? Ela tá ignorando a Yasmin, mano. Que isso. Eu também, mas daí eu já pensei que deve ter mudado. É. Tipo, eu achei que a Yasmin ia falar pra depois ela perguntar o que é. Porque ela não entendeu direito. Mas ela não falou. Foda, aí fica meio estranho, né? Caraca. Eu quero ler a C, prof. É essa aí. Não, eu queria te falar um negócio rápido. Sim, ela sabe. Nhe, nhe, nhe. Não, é. Não, h, é. Não, peraí. Não, h, e, h, e, h, e. H, e, h, e, h, e. É, he, he, he. E nhe, nhe, nhe. Então, tu tá falando errado. Tava pra dizer. Explicação matemática, gente. Não muda nada pra mim. Será, sangue, né? Como é o teu? Nhe, 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 nhe. Ai, meu Deus. Ela já entrou. Gente, desculpa. Já. A gente viu. Tava estourando o áudio, tu não tava ouvindo. É, gente, desculpa. Eu vou ter que... Eu tô estourando uma dúvida. Parece que depois que ele mexeu no computador ficou pior. Sempre era uma vez só, né? Agora já foram duas. Eu vou ter que ver. Ele trollou. É, ele tava falando e não deu muito bem pra entender a explicação. Verdade, ele trollou. Depois eu tenho uma dúvida, tá, prof? Tu acha? Eu quero ler as pedras, prof. Eu quero ler as pedras, prof. Tá bom, é assim, olha. Quando a gente vai fazer o cálculo... Pode falar, Yana. A gente tem que, tipo, botar dois... A gente pode botar dois entre parênteses, porque às vezes fica mais fácil até de botar dois. Ou é obrigatório só botar um? Como assim botar um ou botar dois? Ah, Fernanda, olha, o número chega a dois. Tipo assim, ô, prof. Tipo, tu vai botar sete vezes três em parênteses e duas vezes três. Dois, tipo, cálculo. Ah, gente, só um pouquinho. Isso, dá pra botar um no cadão. Galera, ó, só escutem um pouquinho aqui, ó. Eu entendi agora, Fê. Assim, ó, gente, vocês não podem mudar... Vocês não podem acrescentar parênteses. Vocês não podem... Eu dei uma expressão. Vocês não podem acrescentar nada na expressão. Vocês só vão tirar a expressão. Tu não pode colocar parênteses nunca. Não, tipo, quando é pra botar o parênteses, que você não põe justo, mas pra gente botar, você pode pôr dois ou é obrigatório só botar um? Gente, eu nunca vou pedir pra... Dificilmente eu vou dar uma atividade pra vocês criarem a expressão. Porque isso confunde muito ainda. Então, assim, vocês só vão tirar parênteses, tá? Tem ali aquela questão do livro, que eu sei que vocês estão se referindo, que é o vaso de flores ali, né? Mas, por enquanto, nós nem vamos entrar nesse detalhe. Fica bem tranquila, tá, Fê? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Se não tiver... Qual é a ordem mesmo da expressão? Depende. Depende qual orientação tu tá falando. Nós temos várias. Qual é a tua dúvida? Galera, posso falar uma coisa, rapidão? Depende. É, rapidão. Eu vou ter que sair e entrar, porque meu áudio também bugou. Tá. Hein? Pode falar, amiga. É, se tiver o parênteses. Vê qual que eu faço primeiro. Se tu tiver um parênteses? É. Gente, assim, ó. Viu, Léo? Muito bem. O parênteses sempre é a primeira coisa que tem que fazer. Sempre. Tá? Vocês estão... Não precisam ficar ansiosos. Vocês estão muito ansiosos. Fiquem tranquilos. Tá dando pra ver aqui, gente, a página do livro? Tá, professor. Só que eu posso ler a C? Pode. A B. Aqui na B, ó, gente. Aqui na B eu tenho mais e mais. Só um pouquinho, gente. Então, aqui, ó. Eu começo como eu quiser. Quem que vai ler essa? Era a Sofia, por favor. Não, é Yasmin. Então vai lá, Sof. Não, era a Yasmin. Então vai, Yasmin. Vamos lá rapidinho, senão a gente não vai fazer. Nós temos já quase três horas. Vamos lá. Tá. A B eu fiz 10 mais 60, que é 70 mais 20, que deu 90. Que aí eu abaixei o 70. Isso. Isso. Quem quis fazer 10 mais 80, beleza também. A gente já falou sobre isso. A C, quem vai? Não era a Ravieta. E aí? Era a D? Era a C? Não, gente, era a C. Era eu. Então vai. Pode ir. Eu fiz. Galera, eu perdi alguma coisa? Eu perdi alguma coisa, gente? Não. Assim, eu não sei quem era, mas sei lá. Não. Não, não perdi alguma coisa. Aí ficava um líquido. Ravieta, vai lá então, senão a gente não vai conseguir terminar, gente. Vamos lá. Eu fiz 5 mais 6. 11 mais 4, 15. Isso. Quem começou diferente, não tem problema. Aqui não tem erro, né? Uma dúvida rapidinha. Tem que fazer... Diga. Eu lembro que a gente fez um negócio parecido com isso, assim, prof. Tem que, tipo... Como é que eu posso fazer? Fazer uma setinha, assim, tipo... Pra mostrar como que a gente fez, assim. Não. Não, a prof faz, assim, fazer um parêntesesinho aqui, né? Uma... Não, não precisa. Não, é aquela assim, ó. Tipo assim. Aqui que nem a... É isso aqui, eu sei. É isso aqui. O cálculo, assim, agora, né? Não. Profe, pode repetir a resposta da sua. Só pra, tipo, mostrar como a gente fez, tem que fazer isso. Não. Não precisa, Rav. Isso aqui eu faço pra vocês entenderem por onde eu tô começando. Quem optar por fazer, legal. Quem não quiser, legal também. Vai da organização de cada um. Não tem. Não precisa, tá? Beleza. Quem é que tinha dúvida? Que queria falar? Alguém? Pronto. Pode repetir a resposta da C? Que eu não ouvi direito. Posso, querida. A C ficou 27... Desculpa, 15. E depois aqui, ó. Quem é que vai falar D? A D não tem muita novidade, né? Porque vai mudar a ordem do produto, né? Eu já disse o resultado. É. Essa aqui vai dar 3 vezes 3, que dá 9. 9 vezes 3, 27. Então, quem começou aqui, 9 ou 9 aqui, beleza. Gente, pergunta... Oi? Eu tenho uma pergunta. Você pode falar... Ah, não. Já colocaram no chat. Se eu posso dar A e dar B, porque eu acabei perdendo. Tudo bem. Meu áudio me ficou tudo bugado e ficou tudo baixinho, mas estava no volume máximo. Entendeu? Me bugou tudo. Gente, assim, ó. A gente teve que sair, a entrega melhorou. Beleza, Marco. Então, assim, gente. Por enquanto, eu não estou falando de outras páginas. Até aqui, tudo tranquilo? Sim. Boa. Sim. Bem tranquilo. Muito ótimo, então. Até aqui, tudo bem tranquilo. Até o Leonardo ali, ele não confia muito nele, ó. Ele disse que ele achou que não ia entender e já está entendendo, viu, Léo? Vocês têm que confiar em vocês, tá? Vocês são bem espertos, bem inteligentes, só que às vezes vocês ficam um pouco ansiosos, tá? Então, não precisa. Vamos lá. Agora, a terceira orientação, gente. Ó. Agora, a gente já vai entrar com a mistura toda, ó. Nas demais expressões, quando a gente tem mais, menos, vezes e dividido, sem parênteses, devemos fazer. Esses aqui, ó, a multiplicação... Por que que está primeiro aqui? Porque a gente vai resolver primeiro a multiplicação e a divisão. Quem primeiro? Na ordem que eles vierem. E por segundo, a gente vai... Então, aqui, ó. Primeiro, segundo. Por terceiro, a gente vai, né? Se tiver tudo, por exemplo. Se tiver multiplicação, divisão, subtração e adição, primeiro eu vou resolver a multiplicação e a divisão. Quem primeiro? Quem vier? Quando eu resolver essas duas operações, daí eu faço a subtração e a adição. Quem que eu faço primeiro? Depende. Quem começar. Quem tiver na frente. Por exemplo. Tá? Ó. Sete menos três menos um vale três. Tá? Como não há multiplicação nem divisão, vamos seguir quem vier primeiro. Tá? Sete menos três igual a quatro. Tá? Aqui ele está muito confuso porque ele foi separando, né? Mas aqui, ó. Deixa eu colocar essa segunda. Eu vou colocar no quadro, que eu acho que no quadro ele não dá... Fica ali, fica dando muita explicação. E essa explicação ali vocês não... É muita coisa pra vocês pegarem agora. Então, eu vou copiar a segunda aqui, ó. Cinco. Eu já regulo o quadro direitinho. Vezes três mais dez dividido por dois, tá? Que é o segundo exemplo ali. A outra é só adição e subtração, tá tranquilo. Vocês estão vendo o meu quadro? Sim? Sim. Beleza? Então, aqui, ó, gente. Nós temos... Vocês têm que prestar atenção aqui, ó. Aqui a gente tem uma multiplicação que está unida por um mais, né? E aqui a gente tem uma divisão, tá? Então, o que eu quero dizer? Vocês não vão começar aqui, ó. Resolver isso aqui do meio. Muda... Eu vou só dar dois exemplos. Eu vou dar um exemplo primeiro. Tá. Vamos com calma. O que vocês fariam primeiro aqui, ó? Multiplicação. Multiplicação. Multiplicação e depois divisão. Isso. Multiplicação. Depois eu dividiria dez por dois. Depois divisão. Daí depois eu adicionaria um ao outro. Beleza. Então, cinco vezes três. Quinze. Mais dez vezes três. Dez dividido por dois, que dá cinco. Tá? Beleza. Então, ó. Quem inventasse de começar por aqui, ó. Cinco vezes. Três mais dez. Treze. Dividido por dois. Ai, prof. Não. E agora, ó. E resolvesse fazer cinco vezes. Treze dividido por dois. Nem dá pra resolver. Daria número com vírgula. Então, as orientações, elas têm que ser seguidas de acordo com o que a gente sabe. Com o que a gente aprendeu. Não dá pra orientação com vírgula, prof. Não. Expressão numérica com vírgula, não. Ok. Então, aqui, ó. Se eu tenho multiplicação, adição e divisão, primeiro este e este. Agora, quem que eu resolvo primeiro? A divisão ou a multiplicação? A multiplicação, porque ela vem primeiro. Se aqui fosse a divisão, ó. E aqui fosse a multiplicação, tá? Seria a divisão. Outro número. Primeiro seria a divisão. Isso aí. Beleza. Não seria primeiro a adição? Porque a adição não tava primeiro que a... Não. Aqui, ó. Eu mudei, ó. Eu mudei. É possível, mas ali, tu falou que quando tiver mais, o mais e o vezes, você faz primeiro. Daí tu falou que tinha que fazer na ordem que tá. E o mais tá primeiro? Não, gente. É que, Rave, quando você vai dividir ou vai multiplicar, vem primeiro do que mais e menos. Você faz primeiro do que mais e menos. Primeiro, ó. Gente, as regras. Tu faz... Quando tiver coisa, tu faz primeiro. Calma, eu acho que eu entendi agora. Eu tava pensando. Calma. É vezes e mais, mas é vezes e dividido a regra. Entendi agora. Gente, ó. Vocês têm que pensar assim, ó. Quem são as operações inversas? Essa, né? E essa. E essa e essa. Então, primeiro... Quem manda? Quem são os chefes? Esses. Lembra que a gente tinha... Lembra que a gente tinha a barreirinha lá, que era o Javier? Tinha a barreirinha. Agora não tem a barreirinha. Então, quem que manda? Ó. Chefes. E esses aqui vão esperar primeiro os chefes se resolverem. Depois eles entram. Tá? Pode falar, Isabela. Esquece. Por quê? Eu sei o que eu ia dizer. Esqueceu? Tá. Então, aqui, ó. A segunda tá aqui, ó. Doze menos. Eu vou copiar essa aqui também. Pra gente fazer o exemplo aqui, que eu acho melhor. Ali tá muito... Eu não consigo mostrar direito pra vocês como no quadro. Então, aqui, ó. Doze menos quatro vezes dois. Mais um. Tá? Eu não tô achando. Na página 149. Eu tô nela. Tá. Tá aqui embaixo, ó. Ó. Doze menos... Mas presta atenção primeiro aqui. Doze menos quatro vezes dois. Entendi. Ó. O que que eu... Agora a pergunta é pro Javier. Menos vezes e mais. O que que eu faço primeiro? Faz primeiro vezes. Quatro vezes dois. Isso. Porque eles são os chefes. Então, vamos lá. Doze. É que antes eu achava que era o vezes e o mais. E o dividido e o menos, que era as conjunções. Isso aqui é o vezes e o dividido. E o mais e o menos. Boa, garoto. Doze menos. Quatro vezes dois. Oito. Mais um. Agora. Eu vou chamar outra pessoa. Deixa eu ver quem não tá aparecendo aí. Valentina. A Valen tá aí? Eu acho que não, prof. Não? Luiz. Luiz Felipe. Ela tava, mas ela saiu. Luiz Felipe. Que horas que termina a aula? Que já é três horas. Luiz. Fica tranquila, minha flor. Ó. Dani. O que que tu faz primeiro aqui, Dani? O menos ou o mais? Não precisa ativar a câmera se não quiser. Só fala. Ai, não querem falar comigo. Eu vou falar pra você. Eu vou falar pra você. Eu vou falar pra você. Não, não, não. Vamos deixar outra pessoa. Espera aí. Não. Você já entendeu. Deixa eu chamar outra aqui. Pedro, Pedro. O que que tu acha, Pedro? O menos ou o mais? Prof, a gente tá na última, né? Lá na quatro? Olha aqui no quadro da prof, ó. O que que tu faria primeiro? Tu resolveria o menos ou tu resolveria o mais? Calma aí. É que eu não tô vendo o seu quadro. Ai, agora eu tô vendo. Deu, eu tô vendo. Eu faria o mais. Ó, quando a gente tem uma subtração e uma adição, que são as operações que a gente pode trabalhar com uma operação inversa, quem que vai, Isa Martins? Fazer o que tiver primeiro. Isa Martins? Eu fazeria o mais. O mais? O mais? Mas, gente, quem tá primeiro? Faz o menos. Eu queria... O outro, assim, é na... É... É na... Assim, quando a gente faz... Quatro. Quatro. Mais um, cinco. Desculpa, Fernanda. Eu não te ouvi. Tipo, a gente, quando a gente vai fazer essas operações aí, a gente sempre tem que fazer primeiro vezes. Só que, dependendo se a gente for fazer o menos ou o mais, o que tiver na frente que vai ou tem um certo mesmo? É o que a gente acabou de falar, né? Quando a gente tem... Sim, eu entendi muito bem. Tá, mas eu não entendi a tua... Assim, ó, Fernanda. Ó, olha o que diz a orientação aqui. A gente, a orientação é uma coisa que vocês vão precisar ler pra entender bem, se não entenderam ainda, tá? Então, aqui, ó. Terceira orientação, ó. Terceira orientação. Quando a gente tiver tudo isso aqui, ó, Fernanda, mais, menos, vezes e divisão, sempre por primeiro a gente resolve multiplicação e divisão, sempre. Em que ordem? Quem vier primeiro. Ah, tá, entendi. E é assim, ó, Fê. Se a gente tiver só esses dois aqui, ó, beleza, quem vier primeiro. Agora, se a gente tiver tudo misturado aqui, ó, sempre primeiro é o vezes e o dividir, tá? Vocês vão entendendo na prática, não precisam ficar tão ansiosos, tá, Fê? Se tu não entendeu agora, tu vai entender. Mas tem que perguntar, isso mesmo. Então, aqui, ó, essa aqui eu também pedi pra fazer, eu acho, né? Acho que a tarefa nós não vamos pegar hoje, mas daí a gente fica pra próxima aula com a tarefa. Se não der tempo, né? É, eu acho que não vai dar tempo. Mas aquela da tarefa, eu quero pegar só uma da tarefa agora, de repente, vamos ver. Isso. Ó, aqui, gente, o que que eu resolvo primeiro? Deixa eu chamar alguém. Luísa, Luísa Martins, o que que eu resolvo primeiro aqui? Qual? A gente não tá vendo o mouse. Qual, pronto? Luísa Martins. Aqui, ó. Página 149, letra A. O que que tu resolve primeiro? É... Não, desculpa. Perdão, querida. Não é a página 149, é a página 150, perdão. 150, letra A. Eu resolveria o 40 dividido por 4. Por que, Luísa? Me responde por quê. Porque ele é o primeiro. Porque ele é o primeiro. Muito bom. Então, ficaria aqui como? 40 dividido por 4, dá? Você não tá na página, tá apresentando. Você não tá na página. Sim. Não tá na página da apresentação? Não. 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 Não tá na página da apresentação. Ai, meu Deus. Então, é isso que tá... Não tá na apresentação, é isso? Não, tava na apresentação. Tava na apresentação, né? Tava na apresentação. Tava na apresentação. Tava apresentando, só que não dava... Aparecendo a página, entendeu? Tava apresentando, só que não é a página que você queria. E daí, tu tava apresentando. Aqui, ó. Aqui, ó. E a gente... Ah, beleza. Sim. Entendeu? Porque, tipo... Tava no 2, e daí... Você tá valendo 3. Então, agora aqui vai começar. Página 150. Não, eu já entendi. Agora eu já entendi. Gente, tá na página certa agora? Pra mim, não é pra você que você tá apresentando. Não tá pra mim, não tá apresentando. É, agora já vai entrar. Agora tá aí. Agora sim. Tá. Foi. Foi. Tá. Luísa, como é que tu resolve aqui? Luísa, só a Luísa agora. Como é que ficou? Eu... 40 dividido por 4 é... 10. Isso. Né? Daí tu puxou pra baixo aqui o vezes e o 2. Isso? Sim. Beleza. Quanto que ficou daí 10 vezes 2? 20. 20. Quem quer responder essa aqui, a letra B? 2. Eu... Eu... Pode falar então. É a Sofia? Sim. Oi, Yasmin. Eu falei. Tá, vai Sofia. Tá. É Sofia. Ó, Sofia, o que que a gente tem aqui? A gente tem o menos, a gente tem uma divisão, Sofia, e a gente tem o mais. O que que eu faço primeiro? A divisão. Muito bem. Como é que ficou a tua conta, então? Como é que ficou a tua primeira linha? Diz direitinho o que que ficou na tua primeira linha. Eu fiz o 6 dividido por 3, que deu 2. Eu dei 5 menos 2 mais 1. Daí, depois, eu fiz na ordem, porque não tem bem uma ordem pra fazer quando tem mais o menos. Daí, eu fiz o menos, porque ele veio primeiro. Daí, eu fiz 5 menos 2, que deu 3. Daí, eu fiz... Na terceira linha, eu fiz 3 mais 1. Daí, 3 mais 1 é igual a 4. Perfeito. Então, eu vou colocar aqui o que a Sofia me falou. Vamos ver se ela acertou. Deixa eu ver aqui. Ó, então a Sofia me disse que quem manda nessa expressão aqui, são esses aqui. A divisão. E ela tá certa. Só que eu tenho que copiar o 5, menos 6 dividido por 2, 3, mais 1. É isso que tu fez, Sofia? Na primeira linha? Sim. Tá. E aqui, o que que tu fez? Agora, esses são na ordem que? É, aparece. Muito bem. Como é que tu fez aqui? Deu 5 menos 2, que deu 3. Daí, eu fiz na linha de baixo, 3 mais 1. E 3 mais 1 é igual a 4. Muito bem. Não pode ter colocado 4 aqui em cima, tá? E não ter feito essa linha aqui, ó. Isso aqui não pode. Tá errado? Tá? Tem que fazer 5 menos 2, 3, mais 1, que dá 4. Que eu já sei que deve ter gente que fez isso. Ou não? Não? Sim. Então, assim. Sim. Viu? Sim. Ah, essas são umas peças. Galera, então assim, ó. Ficou, tá? Eu já mandei a questão do planejamento ali. A quarta orientação, eu deixei só para quarta-feira. Tá? Deixa eu ver se eu estou com o planejamento aberto aqui já. Só eu já digo para vocês. Tá. Isso. Quarta-feira. Ah, não. Aqui eu estou com o do quarto ano aberto. Mas eu vou abrir rapidinho, só para eu tirar dúvida aqui. Não saiam ainda. Espera um pouquinho. Então, quem não entendeu bem as orientações, vai lendo. Tá? Mas não precisa se afobar. Tá? Então, assim, ó. A quarta orientação, eu deixei essa página só para quarta-feira. Isso. Que é a página 151. Antes, nós vamos corrigir. Eu mandei uma tarefa, uma prova, para vocês me entregarem na segunda. Que é a de divisão. Que a gente já fez, já passou. Tá? Segunda. Isso. E a gente vai corrigir a página 37. Que faltou. E eu vou dar mais umas questõezinhas na segunda. Daí vocês estejam com o caderno próximo de vocês. Para a gente fazer juntos aqui. Antes de ir para a expressão numérica maior. Para aquela que entra as quatro orientações. E eu quero que a gente esteja bem forte nessas primeiras aqui. Beleza? Prova, eu tenho uma pergunta. Oi. Eu faço uma prova para entregar nessa segunda. Na segunda? Isso. Tá. Você vai mandar a prova segunda? Ou é para a gente entregar a prova segunda? Não, gente. O planejamento vocês recebem quando? Prova. Hoje, né? Pronto. É para entregar na segunda. Oi. Na verdade, o planejamento... A escola manda, geralmente, domingo. Não. Já mandaram hoje. Eu estou aqui com todos eles abertos. Gente, se a escola está mandando domingo... Não, não. Não, não mandaram ainda. Domingo a escola não abre? Acho que não. Pronto. Pra mim, não mandaram ainda o da semana? Galera. Gente, assim, ó. Calma. A escola manda o planejamento na sexta-feira, tá? Oi, Mariana. Você me manda o planejamento? Alguém pode me postar o planejamento? Porque eu estou sem o lugar do meu amanhã. Está no site da escola. Vendo o site. Vendo o site. Meu Deus, gente. Chega na aula do Padilha, geralmente. Isso, gente. Sempre chega na sexta. Domingo não pega porque a escola está saindo. Todos abertos. Gente, calma. Vamos ter a aula. Mas o Prof, eu tenho uma pergunta. O Prof, está no planejamento dessa semana? Ou está no planeta... Gente, galera, está no planejamento da semana que vem? Ou no planejamento dessa semana? Não, da semana que vem. Porque hoje já finalizou a semana, né, Marcos? Só na semana que vem, tá? Pronto. Fica tranquilo. Oi. Eu estava falando a quarta orientação. E daí eu falei assim para minha irmã. Ela está ainda na... Vou parar de gravar. Pode falar. Ela tem...